De volta com a notícia de que a tarde foi cheia de acidentes na grande João Pessoa. Um desses acidentes teve morte. Nós vamos ter as informações agora com o repórter João Tiago, que está no hospital de trauma acompanhando a situação das vítimas. Boa noite, João. Boa noite, Karine. Boa noite a todos que nos acompanham pelo Tambaú da Gente. Boa noite, foram quatro acidentes de moto que aconteceram na tarde desta quinta-feira. A gente vai falar primeiro do acidente que aconteceu aqui perto, no Pedro Gondim mesmo, na esquina do cruzamento da Funad, ali na Orestes Lisboa. Duas moças estavam em uma moto, elas estavam subindo, descendo na contramão a Orestes Lisboa, em alta velocidade, quando acabaram colidindo contra uma caçamba. Uma delas, a passageira, acabou morrendo, enquanto a pilota da moto foi trazida aqui para o hospital de emergência e trauma. Outros três acidentes graves de moto também aconteceram em João Pessoa. O primeiro na BR-230, antes das Três Lagoas, um motociclista trafegava indo de Bahia para João Pessoa, tentou ultrapassar um caminhão pela direita, acabou sendo esmagado por esse caminhão. A perna dele foi esmagada. O corpo de bombeiros teve que ser chamado porque o rapaz ficou preso nos pedaços da moto e a moto teve que ser cortada, quebrada. Ele está aqui também no hospital de emergência e trauma em estado grave. Depois, lá em Mangabeira, em Mangabeira 8, o motociclista estava em alta velocidade na principal do bairro e não percebeu um caminhão e acabou colidindo contra esse caminhão. O piloto não sofreu ferimentos, mas o passageiro foi trazido também para o hospital de emergência e trauma em estado grave. Continua aqui no hospital. E o quarto acidente foi no Valentina. Dois motociclistas colidiram de frente, Carine. Um deles fugiu do local e o outro ficou também preso nas ferragens da moto. Os bombeiros tiveram que ser chamados para tirá-lo dessas ferragens e ele foi trazido aqui para o hospital de emergência e trauma em estado regular. Quatro acidentes de moto que acabaram acontecendo na tarde desta quinta-feira. Nos quatro acidentes, motos e irresponsabilidade. Carine, é com você. Infelizmente, João. Obrigada pelas informações.